E aí rapaziada, beleza? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo da AutoGiro. Rapaziada, escolheu algumas perguntas aqui de clientes nossos, que eu tenho dificuldade de responder. Eu separei algumas aqui, umas perguntas do Mercado Livre, né, que os nossos clientes fazem. E chamei nada mais, nada menos, o Henrique, para responder para a gente algumas perguntas aqui. Essa daí é só puxa, hein? Para ele ver a vida aqui, como que é a vida aqui no Mercado Livre. Eu não respondo mal, eu não respondo, o B.O. é desses caras aqui, do câmera e do cara aqui, do Rafael aqui, japonês. Eles que resolvem o Mercado Livre, o meu negócio é só preparar o motor agora, certo? Então, cuida deles aí. Aí, separam as perguntas que eles não conseguem responder. Então, quando eu venho aqui para responder, pelo amor de Deus, é cada pergunta que eu vou mostrar para vocês agora. O que sobra para mim, só sobra as buchas para mim. Os caras chupam a laranja boa e as foda que passa para mim. Vai, primeira pergunta. Vamos lá. Vai, kit 190 MHX, mais comando, mais pino de 2, mais biela TXK. Certo, né? Henrique, essa marca é boa, aguenta cortar giro bastante. O comando faz barulho, gosto de bastante barulho. Ai, sim. O kit, em geral, deixa a moto com bastante força. Eu quero só para dar grau. Queria que durasse um pouco. Mas queria que durasse um pouco, menos ou um pouco mais. É complicado, galera. Essa marca é boa? Cara, a MHX é uma marca boa, sim. Porém, não dá para taxar igual a gente taxa com a MP. Só que para não dar gasolina, é uma marca filé boa. Muito amigador de cabeça, certo? Aguenta cortar giro bastante? É complicado. O cara já quer ficar cortando giro. Ele já compra. Vai preparar uma intenção de ficar cortando giro. Tem motor que aguenta cortar giro. Tem motor que não aguenta cortar giro. Isso daqui vai afetar o motor. Aí, é do cliente. Se ele cortar giro durante um mês e quebrar, que culpa eu tenho, gente? Não tem culpa. Então, não é bom cortar giro. Nem o motor original não é bom for cortar no giro. Mas, se o cara quiser cortar giro, é fazer o quê? E qualquer outra? O comando faz bastante barulho? Depende do comando. Tem um comando que se arregular, fica bem irreguladinho, fica silencioso. Tem um comando que se deixa mais folgado e faz um pouquinho mais de barulho. Tem cara que não sabe nem montar, faz um barulho, faz um tropé. Então, não vai folgar de cada comando aí. E o cara quer um comando que faz bastante barulho. Então, é só desregular as roupas. Não tem como fazer um comando que faz bastante barulho. Só se deixar a base torta, vai fazer barulho para reventar. E o que mais? Deixa a moto com bastante força? Deixa. Vai ser um kit de dois cilindrados aqui. Então, vai depender do acerto de combustível que ele vai fazer. Se vai ficar bom ou não. E ele quer só para dar grau. Então, ele vai ter que fazer um acerto só para dar grau. Geralmente, adiantar o comando. Deixa o comando de adiantar para a moto ganhar força em baixa. Uma relação curta. Então, quem vai fazer o acerto vai ser o cliente aí. Passa para a próxima pergunta. Vamos lá. Vamos escolher mais um. Aqui, olha. O cara quando ele fez a pergunta, nesse produto aqui. Filma aqui para a gente. Kit cilindro YBR 3.5. 125 mais comando. O que seria o bico 12 furos? O gicle. A moto é carburada. Conheça o gicle de baixo e de alta. E a agulha para mudar de posição. Primeiramente, eu não entendi por que ele fez uma pergunta de bico no anúncio de um kit da YBR que é carburado. Já começa por aí. Ele teria que fazer essa pergunta lá no anúncio do bico 12 furos. Já começa. Aí ele falou que não conhece o que é um bico. Ele sabe o que é um gicle. Ele perguntou se o bico é o gicle. Não, galera. O bico, para quem sabe, é um bico de injeção. Não é um gicle. Ele falou que conhece o gicle. E ele conhece... Ele conhece moto carburada. Não sei se ele está por fora de moto de injeção. Ele conhece o gicle da baixa e a agulha. Agulha do quê? Agulha para mudar de posição. Tem umas agulhas de regulagem. Que é no caso de estrada. Estão 2000. Você viu que você regulou o pico, sobe e desce. E tem a da 150, a Twister, que não é de regulagem. Certo? Não tem regulagem na agulha. Mas é uma pergunta que não tem como responder a pergunta dessa para o cara. Tipo assim, dá para saber que o cara está voando. Ele está perdido. Bom, vamos para a próxima aqui, então, gente. Filma aqui, Vitinho. Kit 205, prêmio mais comando. Né? O cliente pergunta. Bom, tanto certinho. Tem noção de quantos km média o motor aguenta rodar com um kit desse? A resposta que a gente faz aqui, zoando todos os clientes. A gente não faz essa resposta para o cliente. A gente faz aqui entre nós. Tipo assim, fala para ele que vai durar até acabar. É a realidade, né? Mas a gente não vai responder isso para o cliente, né? Mas a gente brinca. Ah, vai durar até acabar. Essa é a verdade. Até quantos quilômetros vai durar o motor? Vai durar até acabar. Pode ser que dure 5 mil quilômetros. Pode ser que dure 10 mil. Pode ser que dure 50 mil. Não tem um prazo, né? Tem gente que monta esse motor. Dá duas motos para o corpo e não quebra, né? Aí vai do acerto. Vai de tudo. Às vezes o cara pega a moto com combustível. Acabou um motivo ruim. Não sabe. A moto fica amarrando com a opção. Pega o bico travado. E assim vai. Então, é o famoso duro até acabar. Bom, vamos para a próxima aqui. Mais um 205. Mais um 205. Galera, mesmo kit. Se eu montar esse kit, não vai dar falta ou excesso de combustível? É outra pergunta que não tem nada a ver. A gente está vendendo o kit, galera. A gente vende o kit de preparação. Parte de regulagem é com o preparador. Jamais você vai comprar um kit no Mercado Livre. Vai montar uma moto e a moto vai sair. O vendedor vai saber se a moto vai dar excesso ou falta. Eu parei de cada moto. Isso daqui é pergunta que não existe. Eu agora pergunto. Quantos por hora minha moto vai dar? Como que a gente vai saber se a gente vai tirar uma bola de cristal dentro do cérebro? Como que vai saber quantos por hora a moto vai dar? Volta, depende de onde o cara mora, depende do peso dele. Depende da relação que vai andar, do acerto. Cada moto é cada moto. A próxima. Gente, mais um kit de 160. A próxima pergunta. Um kit XRE 190. Boa noite. Só me tira uma dúvida. Até quantos mil km esse kit aguenta? Chegar se eu cuidar do óleo certinho. Pode empinar? As perguntas. Outra vez. Não tem, galera, como saber. Como eu falar. Como que eu vou responder para o cara? Vai durar 50 mil km. Aí o cara na moto quebra com 2 mil. E aí? E se eu falar? Vai durar 5 mil. Aí o cara vai falar. Mas 5 mil eu ando em duas semanas. Entendeu? Então não tem como saber. Como que eu vou adivinhar o tanto que o motor dele vai durar? E se pode empinar? Aí aquele cara é dele. A moto é dele. Ele faz o que ele quiser com a moto. Agora tipo assim. Ah, estou empinando. Ah, pode empinar? Pode empinar. Aí o cara empina lá. Quebrou o motor. Ah, aquele motor quebrou. Porque você falou que ia empinar. Eu empinei. E quebrou o motor. Eu quero garantir. Então fica tentando que o cliente quiser empinar. E aquela outra lá? Ah, não é mesmo. Gente, um comando. Lembrando. Essa aqui é a pergunta de um comando. Comando 160. Comando 160. Quanto tempo dura o comando? Bate muita válvula? Responde aí. Quanto tempo dura o comando? É o mesmo que eu falei. Dura até acabar. O dia ele acabar, durou. Não tem essa de dura. Eu nunca vi isso, galera. Tem um comando. Um comando no nosso protótipo aqui. A gente tem um comando aqui. Foi o primeiro comando que eu desenvolvi. Quando eu tinha aquela maquininha. Para quem acompanha o canal desde o começo. Sabe que eu tinha uma maquininha. Que eu fazia os comandos na mão. Não estava na maquininha caseira. O comando foi feito nela. Faz muitos anos atrás. Faz o quê? Uns três anos atrás que foi feito. Esse comando nela. E todo o protótipo que a gente monta. A gente usa ele. Tipo assim. Até 70 milímetros a gente usa esse comando. Então, quer dizer. É um negócio que não é para acabar nunca. Que é um negócio de asa. Que é um asa bem feroz mesmo. Então, não é para acabar. Só se comer o comando aqui. Dá desgastro. Às vezes com muita pressão da mola. Ou um só viola para a parte de cima. E acaba danificando o comando aí. E o barulho faz barulho sim. Todos os comandos fazem barulho. Pessoal, vamos para o outro. Essa é uma pergunta um pouco mais normal. Mas para esclarecer algumas dúvidas aí. De vários clientes, tá? Kit 4 milímetro. Mais comando. Da 2002 até a 2008. Com esse kit a moto vai ficar com quantas cilindradas? Mas daí vou ter que abrir a parte de baixo? Essa pergunta é mais para deixar claro sobre a parte de baixo. Porque eu queria falar que hoje. Alto giro não vende nenhum kit. Que precisa abrir a carcaça do motor. Para 150, o máximo que dá para montar é 70 milímetros. Acima disso tem que abrir a carcaça. Então a gente não faz. Por enquanto a gente não faz. Só que realmente quem sabe, né? Por quê? Porque esses kits simples a galera já dá trabalho a montar. Aí se compra um kit desse. O cara vai querer montar? Com certeza vai acontecer. Do cara chegar lá. Colocar o kit no lugar. Não vai passar na carcaça. Aí o mecânico vai falar. Ah, tem que abrir a carcaça. Aí na hora o cara vai falar. Ixi, deixa quieto. O que é que vai acontecer? Vai mandar o kit de boca. Não vai querer montar. Eu conheço. O kit valeta é a mesma coisa. O máximo que dá para montar aqui é um 4 milímetros. Que é esse anúncio aqui. O cara perguntou se você abrir a parte de baixo. Não precisa. Porque vai usar o cilindro original dele. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vai abrir a parte de baixo para quê? Isso é um 4 milímetros. Dá para montar a CRFs e outras coisas? Dá para fazer. Eu não faço por quê? Porque o cliente vai comprar. Porque sem saber. Ele vai comprar. Vai chegar lá. Vai desmontar o motor. Vai colocar. Não vai entrar o cilindro. Vai ter uns que vai querer fazer o trampo. Vai abrir a carcaça. E aqui é um negócio mais embaçado ainda. Porque dependendo do tanto que o cara abrir aqui. Já rasga. Já abre a lubrificação. Vai ter que soltar a lubrificação. Aí começa a subir o prisioneiro. Não apaga. Aí vira um caralho. Então. Não precisa abrir a parte de baixo aqui. E eu não vou vender esses kits por enquanto. Porque o teu cara vai querer. Vai comprar e vai devolver o kit. Vai abrir. Vai querer pôr a dar um lugar lá. Vai fazer um arancel. E vai devolver o kit. Porque teria que abrir a carcaça. Então. E esse kit aqui galera. A gente coloca o anúncio aqui. Para deixar que ela também não goste que essa é do cilindrado. Esse kit a gente deixa aqui. Kit dos 150 cilindrados. A gente coloca lá. Aí tem cliente que vai. Ah. Mas vocês chamam. O kit é 150 cilindrados. Na verdade ele é 145. Não tem nada a ver. É uma aproximação. Só para colocar no anúncio. Para não ficar colocando no anúncio exato. Então. Igual o kit 240. Teve um cliente que falou assim. Ah. O kit não é 240. O kit é 238. Vocês estão melhorando os clientes. Galera. Não vou colocar lá. Kit 238 cilindrados. Ninguém coloca. A gente fala kit 240. O cara já sabe que é o 72 da 238. No caso se fosse então. Compra um CV300. Aí você vai lá na Honda lá. E denuncia a Honda. Vai lá reclamar. Fala assim. Eu comprei um CV300. Um documento está 300. O adesivo aqui do tanque está 300. Só que a cilindrada é 291. É 9 cilindrados da vez. Está faltando. Vai lá reclamar. Vai lá e fala para os caras. Ah. Eu vou devolver porque vocês estão enganando os clientes. É. Não quando é 150. 150 é 150 cilindrados. Mas a cilindrada real é 149. Vai lá reclamar para a Honda. Fala. Está faltando uma cilindrada. Exemplo. Estrada. Estrada é 196 cilindradas. Falta 4. Vai lá na Honda e reclama. É a mesma coisa. Não é? E a 160 que vem 3 a mais? A 160 é 163 cilindrada. Vai lá reclamar que vem 3 cilindradas a mais. Devolve a 3 cilindrada para a Honda. Então é um negócio complicado esse tipo de pergunta. A enganação do cliente seria tipo assim. A gente vendeu um kit 240 e o kit for um kit 230. Ou um kit 220. Aí seria enganação. Até 230 ainda se for ver ainda. Está mais ou menos dentro do padrão. Mas aqui como se fosse 230 seria o kit 230. Então eu preferi colocar 240 em vez de colocar 238. Então não tem nada a ver galera. Vai lá compra essa B300 e reclama para a Honda. É a mesma coisa. Não fique enchendo meu saco meu. Pelo amor de Deus. Então é isso aí. Se vocês gostaram deixa o like. Comenta aqui o que vocês acham dessas perguntas. Vai ver até o cara que perguntou as recidências que o vídeo. Vai ver aí a pergunta que ele fez. Então está respondida a pergunta dele. Mas aqui é complicado responder essa pergunta. Isso aqui é umas. É umas de mais de 100 que tem. Que as vezes o cara reclama. Ou as vezes tem pergunta. Que dependendo do jeito que o cara perguntou. A gente vai responder. As vezes a gente tem que excluir a pergunta. Então é complicado que é a pergunta dos clientes. Beleza? Então não se inscreve no canal. Deixa o like rumo aos 300 mil. É nóis. Falou. Tchau. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho